E se a gente já não se conhece de um outro momento, eu sou a professora Renata Lima e sou professora daquela disciplina que é a disciplina mais querida para a OAB, que é o nosso direito empresarial. Nesse momento, eu tive uma certa ironia, eu sei onde normalmente eu estou pisando, mas justamente minha intenção aqui é chegar para vocês e desmistificar a nossa matéria. É mostrar, gente, que não tem nada fora do comum, tá certo? Nada fora do comum, a gente pode até se divertir estudando o direito empresarial. Ao mesmo tempo que a gente fala aqui, até quando começou a mostrar a nossa transmissão, eu estava de cabeça baixa, mas é justamente porque eu quero falar com vocês, é justamente porque eu quero que nossa aula seja interativa. É óbvio que eu cheguei aqui para vocês e eu fiz um roteiro, né? Ninguém vai chegar, por mais experiência que a gente tenha, por mais que a gente faça isso todos os dias na nossa vida, mas eu não vou chegar aqui com vocês sem um roteiro. Então, eu tenho um roteiro para preparar. Mas o que eu quero, quase que não sei agora, o que eu quero, gente, é que vocês tirem as dúvidas sobre esse assunto que a gente vai tratar agora, tá bom? Teremos outras revisões até a nossa prova, trataremos de outros assuntos. Deixa eu ir só dando uma boa noite aqui, dando uma atenção a quem nos está prestigiando. Se puderem, bem aquele negócio de blogueirinha, né? Deixem o like, se inscrevam aí no canal do CES, se já não foram inscritos. Então, Estela, Orjana, Romário, que disse que estava com medo de empresarial, mas ao mesmo tempo ele disse que estava animado. Então, tá certo. Mateus, gostei, Mateus. Gostei da segurança. Mateus, eu estou sentindo que você vai fazer segunda fase empresarial. Me diga aí. Bruna botou umas carias assustadas, não foi, Bruna? Mas vamos tirar isso. Tássila, vamos lá, Tássila. Vamos tirar aí os seus traumas, tá certo? Bruna, que bom, querida, que bom, né? Porque direito empresarial só sério não dá. A gente tem que descontrair um pouquinho. Júnior, muito obrigada aí pelas palavras. Jéssica, Geliandra, Karina, Aline, enfim. Todos e todas vocês que estão aí em vários locais do nosso país, aí nos dando essa audiência bastante qualificada no dia de hoje. Muito bem, Geliandra. Gostei de ver. Vai fazer empresarial na segunda fase? Quero ver agora. Adoro empresarial? A pergunta é, vai fazer empresarial na segunda fase? Depois vocês me dêem. Gente, nosso projeto Contagem Regressiva, ele tem por objetivo cada professor chegar aqui, pegar um tema e tratar com ele, né? Tratar com vocês aqui uma hora sobre aquele tema, ok? Uma hora é uma hora, né? Uma hora é uma revisão de pontos fundamentais. Como eu disse, até a nossa prova, nós teremos ainda outros encontros. Mas o que é que eu pensei? Eu me baseei para montar esse nosso material de hoje com a pergunta que mais tem batido a minha porta desde a última prova para agora, né? Desde esses adiamentos sucessivos que a gente tem até agora. Professora, as alterações promovidas na lei de recuperação, principalmente, lei de recuperação e falência, elas vão ser cobradas no trigésimo segundo? Não, gente. Elas não vão ser cobradas no trigésimo segundo. Por quê? A gente tem um item específico no edital sobre isso. Só explicando a vocês. O nosso edital é de 10 de dezembro. Mesmo com alterações posteriores, mas a gente conta lá do primeiro edital. 10 de dezembro. As alterações posteriores foram de adiamento, né? E nossa lei nova, ela surge aí na noite de Natal. Então, vocês foram salvos por 14 dias, tá certo? Então, vamos pegar, vamos se desligar do que a gente está ouvindo por enquanto sobre falência e recuperação, sobre as novidades, para não misturar na nossa cabeça, tá? Então, bora começar aqui. A Geliandra, tá certo, Geliandra, mas se estiver aí com o professor Matheus, você estará em ótimas mãos, Jéssica, muito obrigada pelo carinho. E vamos lá, Camila, ele há de querer uma coisa boa. Faça a sua parte, que ele há de querer, com certeza. Lu, Gê, já temos bastante gente. Vou começar aqui a transmitir o meu material na tela. Eu sempre gosto de fazer, gente, com slide, certo? Eu acho que didaticamente fica mais organizado quando eu falo através de slide. Então, bora começar. A cada slide, fiquem à vontade para perguntar sobre aquele slide. Para que a gente não se perca muito, esperem para perguntar uma coisa que eu não tenha falado ainda, mas de cada slide vamos tirando a dúvida de cada slide. Vamos começar aqui. Vou pegar a minha canetinha. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Os artigos que eu citarei daqui por diante são todos os artigos da Lei 11.101 de 2005. Deixa eu pegar aqui. 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 Obrigado.